O doutor Gabriel, o juiz da terceira vara, já está sabendo do ocorrido. Até mesmo porque, por incrível que pareça, ele tem... ele acessa o link do Folha BR. Ele acessa o Folha? Sim. Folha BR, fungando no cangote da notícia. As meninas do Conselho Tutelar estão aqui, Daniela, Lourdes, Eliane, Tuca e Manu. Bom dia, meninas. Bom dia. Qual o motivo de vocês estarem aqui hoje na prefeitura? Nós teremos uma reunião com a prefeita para discutir alguns pontos do Conselho Tutelar em relação à administração, o que o conselho faz e o que o conselho não faz, quais as necessidades do conselho e tudo mais. Nossa, quando você falou que ia ter uma reunião com ela, eu achei que seria sobre a sala que ela prometeu, sobre o equipamento, as condições, um carro bom. Não é isso, não é isso? Não é isso daí, não. Não é isso? Isso é besteirinha. Mas não é isso que quebrou um puleca, o bom para uma criança e para o adolescente? Então, estão nas prioridades, né? Não é isso que é prioridade? Uma sala adequada? Uma sala decente para a gente poder... Uma privacidade para as ocorrências de vocês? A rede que não funciona, que não... Qual que é o motivo? Não é esse o motivo? Não funciona, não. Não existe. Não é esse o motivo? Sim. Meninas, e o que que deu o negócio lá da fuga? Então, da fuga já foi passado para o doutor Gabriel, ele pediu para ser mandado por escrito e é uma das pautas da nossa reunião de hoje, que a doutora Iraina vai estar intermediando, porque foi ela que fez parte do processo para regularização do carro do conselho. E aí nós vamos ver quais são as propostas dela hoje, mas mesmo assim vai ser informado. O doutor Gabriel, o juiz da terceira vara, já está sabendo do ocorrido. Até mesmo porque, por incrível que pareça, ele tem... ele acessa o link do Folha BR. É, do Guto. Então assim, mesmo que a gente não fale... Ele acessa o Folha? Sim. Mesmo que a gente não fale, ele já... ele assiste, então é complicado. Tanto que ele... ele já viu vários vídeos. Vários vídeos? E assim, esse não vai... ele não vai deixar de ver. Tudo bem, boa sorte para vocês. Eu espero que vocês saiam de lá com uma proposta de um carro novo, uma sala adequada, computadores, né? Mais atualizados. Boa sorte, meninas. Obrigada. Se você acredita em papai, não é... É, a gente está na época, mas ó, tem uma ruta ali, vem aqui, vamos bezer vocês aqui. Ô, Balu, aí, meu pai, vamos bezer vocês antes de entrar lá dentro. Vai voltar tudo carregada. Eu não vou entrevistar vocês, não. As conselheiras estão tomando um chá de cadeira aqui, ó. Pra que chamou, então? Pra que chamou? Já passou, já virou café. Já virou café, já. Por enquanto, o conselho continua tomando a canseira aqui. 10 horas, 30 minutos. Aguardando a reunião, as conselheiras e tomando a canseira. 10 horas, 30 minutos. Sobre o processo do conselho, a senhora que está a par disso aí, o que aconteceu, doutor? A respeito do carro, hoje é isso que vocês vão discutir? A estrutura que foi prometida? Várias coisas que eu vou discutir. Entre elas, a estrutura do conselho, um carro bom para o conselho, a privacidade para o conselho, ou a prefeitura virou colher, aquela que se mete na briga de marido e mulher? Volto. Não, ah, não, desculpa. De volta para a minha terra? Volto. Não. O que que seria, doutor? Vamos para a reunião primeiro, a gente está atrasado com elas 20 minutos. É, estou tomando um chá de cadeira bravo aqui. Tudo bem, então, doutor? Obrigado. De saudade. As meninas, há 11 horas 26 minutos, quase uma hora depois, as meninas do conselho saem da reunião. Como que foi a reunião? Então, nós conversamos bastante com a prefeita, com o doutor Paulo, com a doutora Iraína, que entenderam que, na verdade, o erro foi realmente, assim, o erro foi deles, né? Admitiram o erro. Assumiram. Assumiram que o erro partiu do gabinete. Sim, com certeza. E, assim, admitiram também que foram levados ao erro, porque foram puladas algumas etapas de investigação e tal, de acompanhamento dessa família e tudo mais. E a proposta... De não ter tido tempo de ter entrado em contato com o conselho, né? Foi muito rápido. Foi tudo muito rápido. Então, assim, foi também um erro de comunicação que nós propusemos a prefeito, principalmente, foi que o diálogo entre o conselho tutelar e a administração fosse mais aberto, que nós tivéssemos mais entrada no gabinete. Depois de três anos que vieram descobrir que precisam de uma comunicação... É, ver essa necessidade, né? O conselho está lá no mesmo local. Sempre pedindo socorro, né? E, assim, nós deixamos bem claro que a maioria da população reconhece o conselho tutelar como garantidor de direitos e conhece a autonomia do conselho tutelar. E se a administração não reconhecer isso, fica difícil a gente trabalhar também. Porque o povo na rua reconhece a gente. Mas a prefeitura, a administração... Na verdade, essa reunião foi um pedido de desculpa. Um pedido de desculpa. Uma retratação. Um pedido de desculpa. Mas que isso não leva nada à mudança dos ofícios, das informações... Não mudam os fatos. Que foram... não altera a ordem do... Não altera, acho que não. Sobre um carro novo, porque aí está vazando óleo, uma estrutura, um computador novo, um notebook para vocês... Nada foi... nada mais foi encontrado e nem dito. Nada mais foi discutido. A respeito do carro, o carro vai ser... vai parar, né? Vai parar porque ele precisa... De novo. De novo? De novo. Na verdade, é porque ele está vazando óleo. Esse carro vai parar depois dessa viagem, que foi rápido aí? Teve que sair as prâncias? Não, não. Hoje já foi feita uma outra viagem para o hospital com uma mãe, que precisava registrar uma criança, depois de 13 anos, né? E aí, ele está vazando óleo, então ele não pode ficar assim. Aí a gente vai parar o carro e vai pegar um carro. E essa reunião foi chamada hoje só para pedir desculpa, mas não falou sobre um carro novo? Não. Não. Não? Por enquanto... Sobre uma sala com estrutura, como foi prometido quando vocês ganharam a eleição? Sobre computadores novos? Não. Ainda não. Também não? Não. Então tá bom. Nem aumento do salário. Então tá bom. Vamos tomar um banho de ebó. É. Eu estou pensando em falar. Então tá bom, meninas? Bom dia, muito obrigado. Portanto é isso. Finalizando aqui a matéria. Falou, meninas? Finalizando a matéria, a reunião foi só pedir desculpa. Agora, ninguém falou sobre o carro do conselho que está caindo aos pedaços, uma sala que não tem condições adequadas e privacidade para que as meninas atendam as crianças do município. Esse é o governo 12. Tchau. Tchau.